E aí galera do YouTube, beleza rapaziada? Vamos pôr mais um vídeo aí né rapaziada, sem andar mais de louco aí né, vamos pôr nessa porra mesmo, foda-se o resto, então, se você tem aquele celular, mano, pod, que o som, aquele celular lindo, top da hora, mas tipo o iPhone, mano, quase isso, mas só que não é, eu tô falando hoje, tô falando sobre o Android, tá pessoal? Então se você tem aquele Android, porra cara, aquele Android foda, mano, mas que não tem o som alto, cara, só tô ouvindo a música alta, não tem como, mas como que você vai resolver isso? Calma, eu vou ajudar vocês, então, hoje eu tô trazendo aqui o LookPad e o Jet Audio Plus, o Jet Audio Plus você vai achar no Google Chrome, tá? E depois eu vou tentar, tentando deixar o link na descrição, no próximo vídeo eu faço isso, e o LookPad, eu vi, tem um link na descrição do, naquele outro vídeo lá, o Raquel Subsource, tem o link na descrição do LookPad, e sem mais enrolação, boa, eu vou abrir ele pra vocês configurarem o som, pra deixar ele alto, tá pessoal? A reprodução eu vou fazer com o meu celular pequeno, com o meu celular pequeno, já tem toda a configuração, então eu vou fazer a reprodução lá, eu vou só configurar aqui, e vou reproduzir no meu celular pequeno, pra você ver a qualidade do seu, como é que fica foda Então, nós vamos aqui, então, nós vamos aqui, tocar uma música, né, vamos tipo, tocar uma música aqui, é, de escolher aqui, né, uma música que eu tenho mixada do meu canal Tá pessoal, deixa eu procurar uma aqui Tipo essa música, pessoal, tá? Então, eu vou configurar aqui, agora com vocês, eu vou deixar tocando, tá? Eu vou configurar aqui, vou deixar tudo ligado, tá pessoal, aqui ligado, tudo ligado, tá pessoal, volta aí de novo Vou dar uma pausa aqui na música aqui, pra depois que eu tenho que configurar, pra você ver a diferença que tá isso Aqui eu tenho um efeito de som do Jet Audio Então, eu vou ligar na primeira, tá pessoal, vou deixar no 60 aí, tá, no 60 Vou deixar no 60 E aqui ele no 2, tá pessoal, que só um sai alto, se deixar um 3, ele sai baixo Ele aqui ó, você não deixar, ele vai tá desligado, ele vai tá assim Você vai ligar e deixar ele no 100 Enquanto isso, você pode tocar aqui no canto, aqui, para ser as configurações Vocês apertam aqui e ligam aqui em cima Você vai deixar no 2 também, tá? Ele vai tá desligado a mesma coisa, a mesma porra Deixa no 2 Aqui, você deixa no 2 Tá desligado, você liga Vai tá no 1 aqui, você vai e bota no 2 Esse, esse base aqui, você não liga Esse que eu tô mexendo aqui, você não liga, não faz merda nenhuma Você volta aqui Vai lá Vem aqui no, esse terceirozinho aqui Vocês vão ligar aí, vão deixar ele No efeito de caixa de som, tá pessoal? Caso aí, eu vou fazer um teste aqui Se não rolar esse de caixa de som aqui, eu vou trocar o perfil Que é o último, como última configuração Tá pessoal? Ah, e esqueci de falar pra vocês Esse cristal aqui Que eu dou o nome de cristal, que eu não sei falar o nome dele ali Acho que eu cristalize Algum bagulho assim Vocês não vão ligar Só esse que vocês não vão ligar Até esses três Então Vou mostrar pra vocês os três Que eu vou deixar ligados Os únicos três que eu vou deixar ligados São esses daqui, ó Tá? São esses daqui, ó São esses três aqui Que vocês vão ter que deixar ligados Só esses três Tá? Só esses três aí, tá pessoal? Vocês vão ter que deixar ligado Tá? Então, sem mais delongas Eu vou voltar aqui Vou abrir a configuração aqui Volto aqui E vou rolar o vídeo aqui Pra ver se vai rolar aqui a música Ver se vai rolar legal É, meu pessoal Tá rodando muito bem Tá travando um pouco, né? Gente, que porra Eu já tô travando, gente Não sei porquê Mas enfim Eu vou deixar na sua configuração aqui Né, pessoal? Né? Então eu vou deixar na sua configuração, né? E por enquanto Vamos gravando E por aí que eu vou configurar Meu telefone aqui, tá pessoal? Só um minutinho E você vai deixar nessa configuração aqui Pessoal Vou pôr ele errado Nessa configuração aqui, tá? E eu vou gravar Tem ela com a câmera do meu celular No meu outro celular Vou gravar aqui, tá pessoal? Então Vamos voltar aqui Vamos voltar tudinho Vamos voltar tudo Vamos voltar Voltar tudinho Vamos voltar tudinho Vou dar uma pausa aqui E aí, né, pessoal? Voltando aqui o vídeo, né? Tá muito Voltando aqui o vídeo Agora eu vou filmar a tela do meu Alcatel aqui, tá pessoal? A tela do meu celular pequeno Tá? Vou filmar a tela aqui dele Vou mostrar aqui pra vocês aqui Opa Saiu até do conecto do carregador Agora sim Eu vou virar a câmera aqui pra ele E agora vocês vão ver Agora sim, rapaziada Dá pra gravar na mural Deixa eu só tirar o carregador do meu celular Beleza Então eu vou embora Agora aqui que eu vou fazer Vou botar uma música bem top Bem top de louca mesmo Vamos procurar a música do meu canal aí Aquela música que eu falei pra vocês Só um minutinho aqui, pessoal Só um minutinho Procurar aquela música Bom, aí pessoal Agora vamos botar o som aí Pra vocês verem que tá bem alto, tá pessoal? Eu já configurei tudo certinho, tá? Vou botar o som só pra vocês verem como é que tá Olha só como tá top demais, gente Porém no começo assim Ele é assim É porque é o som da minha intro, tá pessoal? Essa música tá lá no meu canal, tá? É o remix meu lá, tá lá no meu canal O remix eu só botei uns efeitos rituais Ficou bem legal, eu acho que ficou legal Tá, pessoal? Vou pular aqui a música um pouquinho, tá? Só vocês verem que JetJode é um bom aplicativo, tá pessoal? Eu gostei muito, entendeu? Então, rapaziada Essa foi a dica, tá rapaziada Se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Compartilha pros amigos, tá pessoal? E é isso Um abraço e fui!